Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, eu sou a Prova Nessa, vocês já devem aí saber meu nome, não é? E a gente vai começar mais uma videoaula, vamos começar aí, ó, este momento tão importante, mesmo que você esteja assistindo aí, ó, pelo YouTube ou também pela televisão, a Prodeseja a mesma coisa, que esta aula seja muito proveitosa e que tudo que a gente vai aprender, vai estudar, seja aí bem utilizado por você. E a gente vai saber agora sobre o que nós estudaremos, vamos lá? Olha só, continuando aí, não é? O nosso projeto de educação para a vida, pensando no projeto de vida, pensando em tudo aquilo que nós precisamos aprender, compreender, não é? Para fazer parte aí das nossas metas, dos nossos objetivos para o nosso futuro, a Pro traz aí mais uma temática para a gente estudar. E o tema desta videoaula é este aqui, ó, água e a produção de energia elétrica. A gente já observou quando falamos aí da importância da água e de como ela está presente em diversas atividades no nosso dia a dia, que a água, inclusive, faz parte aí da produção de energia elétrica. Você aí imagina como é que a água produz energia elétrica? Você sabe como isso funciona? De que forma a água, ela é utilizada dentro desse processo? Pois é. A gente já viu que a água tem muitas, muitas possibilidades de utilização. E aí a produção de energia elétrica se dá numa condição aí muito importante para a água, já que a gente depende da energia elétrica para diversas atividades em nossa vida. E quando a gente fala em consumo consciente, em preservação do ambiente, e aí a gente pensa em preservar a água, a gente também precisa pensar nessa possibilidade. Já que a água, esse elemento tão importante que ajuda em tanta coisa, inclusive na produção de energia elétrica, que é algo tão necessário para a nossa vida, quando a gente economiza energia elétrica, quando a gente se propõe a ter aí atividades, ações de sustentabilidade relacionadas a economizar energia elétrica, nós também estamos economizando e cuidando da água. Para entender melhor, a gente vai observar agora o conteúdo que a Pró preparou para vocês nesta videoaula. A gente vai iniciar observando aí esta lâmpada acesa, não é? Que é aí a representação mais simples, ou talvez mais comum, quando a gente pensa em energia elétrica. Mas aí é interessante nós lembrarmos que a energia elétrica é utilizada em diversas funções, além de acender aí essa lâmpada. E aí na lâmpada, essa energia elétrica é transformada em energia luminosa. No caso dessa lâmpada aí, que é uma lâmpada incandescente, além da energia luminosa, a gente tem ainda energia térmica, porque essas lâmpadas aí elas esquentam, não é? Mas a gente observa aí todos os processos de transformações de energia que acontecem aí com os elementos, não é? Com as composições que vão formando a lâmpada. Mas a energia elétrica, ela é utilizada para acender a lâmpada e também em diversas outras utilidades, né? De equipamentos eletro, eletrônicos e outras funções que acabam utilizando dessa energia para o seu funcionamento. E aí ela surge para atender as necessidades da gente, né? A necessidade dos seres humanos no decorrer do tempo. Mas a gente percebe aí que, tendo como elemento, não é? De criação, elemento de produção, a água, essa relação bem importante. Quando eu cuido da energia elétrica, quando eu me preocupo com o consumo da energia elétrica, eu preciso e automaticamente eu também estou me preocupando com o consumo de água. Então aí algo que é tão necessário, precisa ser repensado em nossas ações para que tudo esteja envolvido em atividades, né? Em ações que beneficiem a nós através da proteção ao meio ambiente. E aí para pensar, a Pro trouxe aí novamente, né? Perguntinhas, questionamentos. Vocês sabem aí o que é energia elétrica? De onde vem energia elétrica de sua casa? É bem fácil aí, não é? Apertar o interruptor, colocar um equipamento na tomada e ver ele funcionando. Mas aí para chegar essa energia aí até o interruptor, não é? Como é que ela foi transportada? De onde ela veio? Como ela foi produzida? Quais transformações ou processos ela passou para chegar aí, ó, até a sua casa? Até a lâmpada, até a televisão que você está usando para assistir essa aula agora, ou celular, ou computador, não é? Tem todo um caminho percorrido aí até chegar em nossas residências e em todos os outros lugares que utiliza a energia elétrica. E aí de que forma o consumo consciente de energia interfere em nossa vida? A Pro já até começou falando, né? Quando nós consumimos de forma consciente a energia elétrica, a gente automaticamente está pensando, né? E está consumindo de forma consciente também a água, já que a água é o elemento, não é? Que produz a energia elétrica, o elemento principal. E aí para entender melhor, a Pro trouxe o conceito de energia, a definição de energia. Energia é a capacidade do sistema de corpos que fornece o trabalho mecânico ou seu equivalente. Força, potência, pode também significar força física, vigor, ânimo. Acorda sempre com muita energia, é um exemplo. Então quando a gente pensa assim, ah, minha energia acabou. Ou a gente pode pensar na energia produzida aí por nosso corpo, né? Que permite que a gente se movimente, ande, corra, caminhe. Que a gente fale, que a Pro esteja aqui agora, neste momento falando, conversando com vocês. Mas quando a gente fala, ah, minha energia acabou. A gente também pode associar aí a questão da energia na nossa residência. que vai fazer funcionar os diversos equipamentos, né? Diversos aparelhos que a nossa residência pode ter. Então a energia está ligada aí à força, à potência, ao funcionamento de algo. E aí quando a gente fala em energia elétrica, a gente já pensa aí que energia elétrica é a capacidade de trabalho de uma corrente elétrica e funciona através da conversão de energia por meio de diversos combustíveis. Sejam eles gerados pela força da água, do vento ou pela luz solar. E a gente já observa aí que a energia elétrica, ela é produzida através de outras energias. E é o que a gente vai observar aí quando a gente pensar em energia elétrica. Então a energia elétrica que chega aí na nossa casa, que está aí chegando na sua casa nesse momento, provavelmente, né? Já que a maior quantidade de energia elétrica do nosso país provém aí das hidrelétricas, utilizam aí a água. Mas a energia elétrica, ela também pode ser produzida utilizando outras fontes. e vai havendo aí transformações de energia, transporte de energia para que ela chegue até as residências. E aí o que a gente observa, relembrando e revisando o que a gente já viu na aula anterior quando percebemos a importância e as utilidades da água. A água, ela tem várias utilidades. Então eu posso utilizar a água como fonte de alimento necessário aí ao nosso corpo, não é água. A gente vai utilizar para beber. A gente pode utilizar a água também aptos de higiene. Então lavar as mãos, tomar o banho, né? Limpar a nossa casa. E a água, ela é também importante e útil para outros seres vivos, né? Os outros animais precisam de água. As plantas precisam de água. Então a água, ela tem várias utilidades. Mas aí você sabia que a água também pode ser utilizada na geração de energia? Isso, na geração de energia elétrica. Por exemplo, já ouviu falar em usina nuclear? Não é? A usina nuclear, ela produz energia aí através de transformações químicas em elementos químicos. Mas, para essa produção acontecer, não é? Para essa energia, ela ser gerada, precisa de água. A gente até observa aqui pela chaminés, não é? Vapor de água subindo. Então, mesmo a usina nuclear, mesmo a energia nuclear, necessita do elemento água. Aí a gente observa aí outro tipo, as usinas termoelétricas, não é? Que utilizam aí a queima de determinados materiais. E também, junto com isso, utilizam água como um dos seus elementos aí na produção de energia. E aí a gente vem agora para a usina hidrelétrica. E é também uma forma de produção de energia elétrica que utiliza aí, e agora utiliza como elemento principal, a água, para a produção da energia elétrica. Então, nessa imagem, a gente observa aí, não é como a água, ela se envolve nessa produção quando se fala aí em usina hidrelétrica. E aí uma usina hidrelétrica, também chamada de usina hidrelétrica, ou central hidrelétrica, é uma obra de engenharia que usa a força das águas para gerar energia. Necessitam aí de grandes obras e equipamentos para que possa produzir energia elétrica, aproveitando o potencial hidráulico latente no rio. Então, a usina hidrelétrica é uma obra aí grandiosa, não é de grandes proporções, que vai existir, que vai ser construída num rio grande, com uma grande quantidade de água, porque vai precisar dessa proporção grande de água para a produção da energia elétrica. Então, aí é bem interessante observar que a maior parte aí da energia elétrica distribuída e utilizada por nosso país, pelo Brasil, provém aí das usinas hidrelétricas. O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo em potencial hidrelétrico, depois do Canadá e depois dos Estados Unidos, pela sua grande quantidade de água, de rios, o Brasil tem um potencial muito grande, capaz aí de gerar bastante energia elétrica utilizando aí a água como elemento na usina hidrelétrica. Cerca de 90% da energia elétrica gerada no país é proveniente das hidrelétricas. existem aí pouco mais de 100 usinas desse tipo espalhadas pelo Brasil. E a PRO colocou aqui o nome das principais usinas hidrelétricas do nosso país, as que mais se destacam. Então, tem aí a usina hidrelétrica de Itaipu, binacional, que está localizada no Rio Paraná, compreende parte do estado do Paraná e parte do Paraguai. A gente pode citar como usina hidrelétrica também importante em nosso país, a usina hidrelétrica de Belomonte, que está localizada no Rio Xingu, no estado do Pará. Temos também a usina hidrelétrica de Tucuruí, localizada no Rio Tocantins, também no estado do Pará. A usina hidrelétrica de Giral, localizada no Rio Madeira, estado de Rondônia. E a usina hidrelétrica Santo Antônio, localizada no Rio Madeira, estado também de Rondônia. Então, a gente percebe esse potencial e essa necessidade da água quando a gente pensa em energia elétrica em nosso país. E aí, você sabe, não é? Como é que funciona? Aí, pega um rio, faz uma obra grandiosa, não é? Como a gente viu nas imagens, mas como é que essa água vai produzir energia elétrica? Então, a própria colocou aí na imagem, também no passo a passo, não é? Simplificando essa produção para a gente conseguir compreender como a energia elétrica ela é produzida através da água lá na usina hidrelétrica. Então, o primeiro passo acontece com o represamento da água. Então, existe um rio com curso natural. Esse curso, ele vai ser interrompido através da construção da hidrelétrica. então, a água ela vai começar a ser acumulada. Então, ocorre o represamento da água, né? O espelho da água aí, ele vai aumentar, ele vai se estender porque o rio vai deixar de seguir aí o seu curso normal. Aí, a partir disso, né? Esse represamento vai provocar uma pressão que produz aí energia mecânica. Por que produz pressão? porque o rio tem a necessidade de fazer o seu percurso, né? De seguir o seu curso. Mas ele está sendo aqui represado, né? Pelas construções aí de concreto das usinas. Então, é, essa água ela começa a ser liberada, não é, através de comportas aí que são abertas e ela vai saindo aos poucos. E aí, quando essa água ela vai saindo aos poucos, ela gira turbinas, não é? Produzindo energia de movimento. Então, a força da água querendo seguir o seu curso, né? Vai movimentar turbinas. E aí, essa energia de movimento, ela vai ser transformada em energia elétrica, que é o que a própria colocou aqui, ó. essa energia mecânica, que é a energia de movimento, ela é transferida para a turbina hidráulica, que será convertida em energia elétrica. Então, a energia de movimento, a energia mecânica, ela é levada para uma turbina e essa turbina transforma uma energia em outra. A energia mecânica em energia elétrica. E aí, depois disso, o que é que acontece? a energia elétrica produzida, ela é transmitida para uma ou mais linhas de transmissão interligadas à rede de distribuição. Então, a partir do momento, não é? Em que a energia mecânica se transforma em energia elétrica, através aqui dos geradores, não é? Através das turbinas, dos equipamentos utilizados, elas seguem aqui as linhas de transmissões e através dos fios, não é? Ela é levada para ser distribuída e chegar aí na sua residência. E aí, quais são as vantagens e desvantagens das usinas hidrelétricas? Apesar de ser uma fonte renovável de energia, não significa que sejam ambientalmente sem prejuízos. existem aí alguns impactos ambientais que prejudicam a fauna e a flora da área alagada que constitui o reservatório. O principal aspecto positivo é a produção mais barata de energia em relação aos custos da produção de eletricidade via energia nuclear. Então, o que a gente observa? Existem aí as vantagens, é uma fonte de energia limpa que não vai causar poluição, mas tem aí os seus prejuízos ao ambiente. Quando a água ali é represada na construção da usina e que aí o espelho da água tende a se expandir a ficar num espaço maior, ocupar um espaço maior, muitas vezes os animais, as plantas e até pessoas precisam sair de determinados locais na construção dessas usinas. Então, há um prejuízo em relação à vida, à flora, à fauna por conta aí da região alagada. E aí precisa muitas vezes haver estudo, estudos ambientais, observar os prejuízos para que a vida seja preservada, seja respeitada junto com a construção de uma usina hidrelétrica. Mas a gente percebe que é um aspecto muito positivo pensar nesse tipo de produção de energia, porque além de ser uma energia limpa, renovável, não é? É uma energia barata, né? Tem custos aí muito mais baratos, menores, do que produzir energia elétrica, por exemplo, através aí das usinas nucleares, por exemplo. E aí a gente percebe o quanto a conservação e preservação do ambiente é necessária, porque se precisa da água, a gente precisa cuidar da água inclusive para ter energia elétrica. Atualmente, a maioria dos países, incluindo aí o nosso, incluindo o Brasil, depende dos combustíveis fósseis em diferentes porcentagens para geração de energia. Então, olhem só, como é que isso acontece? muitas vezes a produção da energia elétrica através das usinas hidrelétricas não é suficiente para abastecer toda a necessidade dos países. Então, muitos países utilizam como fonte principal outras fontes, outras produtoras aí de energia elétrica que não as hidrelétricas. No Brasil, a gente já viu que 90%, ou seja, quase toda a energia elétrica é gerada nas hidrelétricas. Mas aí, problemas como a falta de chuva, como a seca, como a escassez de água, acaba prejudicando o funcionamento dessas usinas. E aí, recentemente, a gente vem passando por problemas relacionados a isso, tendo que realmente pegar no pé ali e cuidar da preservação da água e pensar também na economia de energia elétrica, porque nos últimos tempos ela ficou mais cara. e você sabe por que ela ficou mais cara? A gente passa atualmente por uma crise hídrica, não é? Ou seja, uma quantidade de água que esperava-se ter aí nas usinas diminuiu. E muitas usinas não estão conseguindo produzir a quantidade de energia necessária para abastecer todo o nosso país. porque se a água está pouca vai produzir também pouca energia. Então, aí o governo, os nossos governantes utilizam outros recursos, outras fontes de energia para conseguir fazer esse abastecimento e acaba a conta para o consumidor ficando mais cara. Mas aí, quando a gente pensa em todas essas questões, em todas essas necessidades e a gente vê a importância da água, é interessante a gente pensar em outras possibilidades, em outras soluções. E aí, existem aí soluções sendo apontadas para a utilização de energia produzidas a partir de fontes renováveis, que não seja somente a água, que também é uma fonte renovável, mas que outras fontes de energia possam ser utilizadas para que não se fique observando apenas a água, se identificando apenas as usinas hidrelétricas, porque o Brasil tem outras potencialidades além de um grande número de rios. Então, existem aí outras possibilidades de geração de energia. E é o que a gente vai observar daqui a pouco, né? E aí, o que a gente sabe sobre as fontes renováveis de energia? As fontes de energia renováveis são aquelas que possuem aí a capacidade de serem repostas naturalmente em nosso ambiente. Mas é vital a compreensão de que mesmo que renováveis, essas fontes não são inesgotáveis, né? Algumas delas, como o vento e a luz solar, são permanentes. E aí, a água é uma fonte de energia renovável, né? Existe aí todo o ciclo da água fazendo com que a água seja um bem sempre renovável, mas independente de ser renovável, precisam ser cuidadas, ser zeladas, serem preservadas para continuarem existindo. E aí, quando a gente fala em fontes renováveis de energia, nós estamos falando aí de, digamos que, de fontes de energia que são aí renováveis e que existem se cuidadas e zeladas o tempo inteiro. E aí, a prova vai trazer algumas fontes renováveis de energia para a gente conhecer. As fontes renováveis de energia, como o próprio nome indica, são aquelas que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente, o que não significa que todas elas sejam inesgotáveis. E aí, como uma fonte de energia bem interessante, que vem sendo a cada dia mais e mais utilizada em nosso país, é a energia eólica, que tem como fonte o vento, o poder do vento. E aí, são instalados em locais, em determinados locais, parques de energia eólica, com turbinas enormes, esses equipamentos que parecem um catavento gigante, que, através também da energia de movimento, do qual o vento gira essas turbinas, essa energia de movimento ou energia mecânica, ela também pode ser transformada em energia elétrica. E aí, a gente percebe que o Brasil tem um grande potencial para a geração de energia eólica. Então, energia eólica, energia que vem dos ventos. Temos também a energia hidrelétrica, também uma energia renovável, que a gente já viu como funciona, utilizando a água e a força da água como fonte produtora de energia elétrica. Nós temos também a energia das marés. Essa aqui é bem interessante porque utiliza um sistema muito parecido com a energia eólica, mas aí não utiliza o vento, utiliza a força de movimento das marés. Então, essas turbinas, essas hélices, elas ficam embaixo da água, submersas aí no oceano e a movimentação da água, das marés, é que vai fazer com que essas turbinas girem e a partir da energia mecânica seja produzida energia elétrica. Outra fonte renovável aí são a utilização das biomassas, que são os materiais que podem ser utilizados aí para queima e produção de energia elétrica, incluindo aí alguns tipos de plantas. E aí chegamos na energia solar, que inclusive vem sendo aí muito falada e muito utilizada, principalmente nas residências aí nos últimos tempos. A energia solar consiste em aproveitar aí a energia luminosa, a energia térmica vinda do sol. E aí essa energia luminosa ela é absorvida por placas de materiais específicos para isso e também através de equipamento específico ela é transformada em energia elétrica. E aí é interessante também falar que o Brasil possui um potencial de geração de energia solar muito importante, já que a sua localização no nosso planeta faz com que o sol seja sempre radiante, seja forte, tenha uma incidência aí de força muito grande em quase todo o território brasileiro. Mas aí a pró falou de fontes renováveis de energia, da importância da água, agora a gente precisa observar de que forma nós podemos economizar energia aí no nosso dia a dia, na nossa casa. Lembrando que quando a gente economiza energia a gente também está pensando aí no consumo consciente da água, pensando na preservação do meio ambiente. Então existem aí algumas dicas bem simples, né? Utilize lâmpadas de LED, não deixe os aparelhos em stand-by, que é quando a gente coloca na tomada fica aquela luzinha acesa, né? Então se puder tirar da tomada deixa para colocar ali, na tomada apenas quando for utilizar. Olha só, evitar a utilização excessiva do ar condicionado, né? Consume muita energia. Deixa a geladeira a pelo menos 10 centímetros de distância da parede, né? Quando ela fica muito próxima ela tende a esquentar e tende a aumentar o consumo. Combine a iluminação natural com paredes de cores claras, então é interessante ter janelas, aproveitar a luminosidade, luminosidade do sol principalmente aí no verão, né? Que os dias aí tendem a ser mais longos então aproveitar a claridade natural para não precisar acender aí as lâmpadas. Utilize o chuveiro na função verão, né? Diminui o tempo de banho, se puder toma um banho de água fria aí não toma banho de água quente tudo isso vai ajudar a economizar energia. Evite estar abrindo a geladeira sem necessidade, né? É bom pensar o que você vai pegar antes de abrir para já abrir num tempo pequeno. Acumular roupas para lavar e para passar, não é? O ferro de passar consome também muita energia se for ficar ligando ele toda hora. Evite churrasqueiras e grelhas elétricas e também mantenha sempre os aparelhos limpos. Aí são dicas simples e que com certeza vai ajudar você no seu dia a dia a economizar energia. E aí olhem só a frase que a Proconcui a nossa aula não há sustentabilidade sem esforço coletivo. Não é? A gente não vai conseguir pensar em ações que promovam aí o nosso bem-estar o bem-estar do outro e principalmente a preservação ali do ambiente se a gente não se esforçar. Não é? Seja esse coletivo um grupo pequeno ou um grupo maior. mas vamos nos esforçar para que a sustentabilidade seja algo presente na vida de todos nós. A nossa aula termina aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.